20 minutos. Esse é o tempo que você precisa pra fazer essa receita. Esse frango, além de ser muito fácil de fazer, vai dar uma boa diferenciada no cardápio da sua semana. Então, bora lá. Pra essa receita, a gente vai usar a sobrecoxa. Então, antes de começar, a gente vai tirar todo o excesso de pele e gordura. E se você quiser, pode desossar o frango. Agora, a gente vai pegar o gengibre e o alho. E vamos ralar bem fino, mas se você quiser, pode cortar em fatias também. Ah, e se você quiser, pode adicionar também um pouco de pimenta. E já fica a dica, se você tirar a semente, a pimenta era de menos. Pra fazer o molho, basicamente, a gente vai misturar shoyu, mel e os ingredientes que a gente cortou. E eu coloquei um pouco de água pra ajudar a dissolver tudo isso. Agora, em um prato, a gente vai colocar o amido de milho e vamos fazer um empanamento bem fino no frango. Isso vai deixar o frango um pouquinho mais crocante e também vai ajudar a engrossar o caldo. Leva numa frigideira em fogo médio por 6 minutos de cada lado. Depois disso, retira e adiciona o molho. E quando começar a ferver, você coloca o frango de volta. Deixa por mais uns 5 minutos e vai cobrindo bem o frango com todo esse molho. E tá pronto! Agora é só ser...